A CIDADE NO BRASIL Depois não sabe por que não pega mulher nenhuma Tudo que eu faço tá errado, vão descobrir a gente Descobrir o quê? O que é isso aí, Cris? Ae, mijão! Com o tempo eu me tornei o típico loser de filme americano Que não pertence a nenhuma das panelinhas E nem pega ninguém Ninguém chega a lugar nenhum se não for meio louco De vez em quando Cris! Dá pra gente conversar só um minutinho? Óbvio que não, tá me tirando Já acabou sua aula, se quer que eu despedisse meu precioso tempo com você Tá doidona? É, isso foi o que eu pensei Claro, professora Sobre o que a senhora quer falar? Nossa, você é igualzinha, Gabi Só que velha Você tá mais interessado em ficar com um cara que te dê status Do que alguém que te ame de verdade Pediota! Vem cá, você perdeu a noção Você tomou um soco na aula? É, porque agora a gente tem aula de MMA Na educação física Tá falando sério que mais de mil pessoas Quiseram ver você de mimimi na frente da câmera? A história do loser Que virou fenômeno Acho que a vida de adolescente nunca é algo normal Alice, e quanto mais normal ela for, mais louca ela é E aí, meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Eu fico louco Doze de janeiro nos cinemas Doze de janeiro nos cinemas Tchau